Dona Redna, mas a gente tem uma notícia séria aqui pra começar o programa. O que é que acontece? A gente vai falar do Daniel Alves. Ixi, quando é Daniel Alves, pode ir, Judite, depois você volta. Volta, volta, volta depois, porque infelizmente, vira e mexe, a gente tem uma atualização, alguma novidade sobre o caso, e aí a gente informa aqui pra vocês o que tá acontecendo. A gente sabe que ele continua preso, já tem cinco meses que ele tá preso. Saiu as imagens agora, né? Saiu as imagens, saíram assim, um jornal disse que teve acesso às imagens, ele descreveu o que viu, mas não divulgou essas imagens que foram vistas. Mas agora também, a mulher, vítima do Daniel Alves, que se diz vítima do Daniel Alves, também falou sobre o que aconteceu e sobre como aconteceu. Dessa vez não só pra polícia, né? Porque por enquanto a gente tinha depoimento só da polícia. Mas ela disse também, é um jornal, o que teria acontecido e deu alguns detalhes. Assim, eu vou contar superficialmente aqui pra vocês, eu acho que não cabe a gente... Não cabe tanto detalhe assim, né? Não cabe tanto detalhe, mas ela realmente descreve uma cena de abuso, em que ela é, no banheiro, ela é coagida a tocar em lugares que ela não queria tocar, ela não tava à vontade pra fazer isso. E ela diz que não, que ela não quer, ela nega a fazer isso, mas ela é forçada a fazer isso. Ela não sabia pra onde ela tava sendo conduzida também, né? Ela tava indo, é. Segundo ela, era um banheiro minúsculo, onde tinha só o vaso sanitário e a pia. Na minha cabeça, não sei se na cabeça da senhora, eu imaginava um banheiro de boate... Aqueles lavabo? É, mas eu imaginava um banheiro maior, quando a gente tava falando disso, aqueles coletivos, aquele monte de porta, uma pia bem grande pro banheiro de shopping. Eu imaginava um banheiro assim, e aí a gente até pensa, nossa, mas entraram, não tinha ninguém, fecharam, ele fechou a porta, não tinha ninguém lá dentro. Então não era um banheiro desse, de acordo com ela, era um banheiro pequenininho, com uma pia e um vaso sanitário. Talvez é que as áreas VIP, né? Pode ser, né? Pois exclusiva, né? E aí tinha um banheiro exclusivo, pode ser. Não sei. E em determinado momento ela disse que ele deita no chão, a força, né? A deitar no chão, levanta o vestido e é uma descrição muito ruim assim mesmo, né? E as imagens que o jornal trouxe pra gente também, todas as imagens, os depoimentos, acabam convergindo pro mesmo lado, acabam dando veracidade à fala dela, né? E dificultando ainda mais a situação do Daniel Alves, que continua preso. Então agora vem esse, não é um depoimento, né? Mas vem essa entrevista, ela disse pra um jornal como que foi que aconteceu e que ela ficou em estado de choque, que ela não sabia o que fazer, que muitas coisas passaram na cabeça dela. Parece que ela ficou preocupada com a amiga também, né? Ficou preocupada com a amiga, ficou preocupada de dizer não pra ele, ele fazer alguma coisa depois, colocar alguma coisa na bebida dela. Então, de acordo com ela, mil coisas passaram na cabeça, em pouco espaço de tempo, mas muita coisa passando na cabeça e ela em estado de choque, sem saber como reagir, sem saber como sair daquela situação. Ai, que situação merosa. E aí, de acordo com as imagens, ela sai do banheiro, procura a prima e as duas saem correndo da boate. Da boate. A gente vai te atualizando aqui, gente, infelizmente, né? É um caso de abuso, um caso de estupro, ele tá sendo investigado, tá preso, até ser julgado. A gente vai acompanhando aqui, sempre que houverem novidades, que houver novidades, a gente traz no programa.